Essa poesia vem com o seguinte Que toda ela foi destacada no Evangelho, né? Jesus Então, é interessante Porque eu faço a brincadeira de que eu fiz uma parceria com Jesus Ele foi poeta, né? E eu toquei a melodia Maravilha! Espero que eu nunca venha a querer cobrar os direitos autonômicos E a minha profissão é uma profissão que eu trabalho muito com moratória E eu busco muito e muito lidar com livros de autoajuda E lendo todos eles Eu vejo que todos falam da mesma coisa Que Jesus já falava muito antes Desse grande potencial que nós somos Então, nada melhor do que um exemplo evangélico Brilhará vossa luz Vós sois meus irmãos Amai com toda força Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do amor Tomai a vossa dor Se diz, pois, perfeita Como o vosso Pai é perfeito Então, está a luz do amor Vós sois deuses Amai com toda força Doções de sal da terra Vós sois a luz do mundo Tomai a vossa cruz Seis pois perfeito O vosso Pai é perfeito Tudo quanto eu faço Vós podeis fazer E se quiseres Muito mais 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 Obrigado.